Regala-me o teu cantar, o teu cantar me regala, regala-me estar ouvindo as vozes da tua fala. Regala-me o teu cantar, o teu cantar me regala-me estar ouvindo as vozes da tua fala. Regala-me o teu cantar, o teu cantar me regala-me estar ouvindo as vozes da tua fala. Regala-me o teu cantar. 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 Ouve-se os galos cantar